E hoje a gente traz datas curiosas em comum entre Elis Regina e Nara Leão. A primeira delas é o dia 19 de janeiro. A Nara nasceu em 19 de janeiro de 1942. Quando ela fez 40 anos, em 19 de janeiro de 1982, a gente perdia Elis Regina aos 36 anos. Segunda coisa em comum, as duas nasceram na primeira metade da década de 40. A Nara em 42 e a Elis em 45 no dia 17 de março. Terceira coisa em comum, as duas morreram na década de 80. Elis em 82 e Nara em 1989, vítima de um tumor no cérebro aos 47 anos. Quarta data em comum, as duas lançaram seu primeiro disco da carreira na primeira metade da década de 60. Elis em 61 e Nara em 64. Quinta data em comum, as duas lançaram as mesmas canções de Tom Jobim na primeira metade da década de 70. Insensatez e Corcovado. Quer saber essas curiosidades e outras notícias musicais? Acesse o nosso site novabrasilfm.com.br Acesse o nosso site novabrasilfm.com.br